Mas vamos lá, você saiu do ensino médio e você entrou numa faculdade porque você queria fazer um curso específico, então conta pra gente como foi isso. Gente, antes de contar um OBS, ela fez assim, um stalker da minha vida inteira, ela tava me contando coisa que eu nem lembrava de ter vivido, pra vocês terem uma ideia, mas sim, eu saí do ensino médio em 2013, entrei na faculdade em 2014 e fiz o FRJ, que é a Universidade Federal do Rio, fiz biofísica, nada a ver com cópia, caí totalmente de paraquedas, mas assim, desde criança sempre gostei muito de escrever, então eu fazia muita, eu tinha sempre uma rotina, na verdade, que toda semana eu escrevia pelo menos uma redação, e essa redação, independente se minha mãe era professora de português, e independente se ela fosse ler ou se eu levasse pra algum professor na escola, pra dar uma olhada, enfim, eu sempre fazia, por vontade minha, e brincava muito de escrever livro, inclusive eu já escrevi um livro quando era criança, mas o notebook queimou, eu perdi todo o livro. Perdeu todo o livro. Sim, mas era livro tipo assim, de historinha. Mas você lembra sobre o que que era? Cara, eu não vou lembrar sobre o que que era, mas era livro de historinha mesmo, e eu sei que assim, eu gostava, sempre gostei muito de escrever, eu acho que uma das minhas partes de trazer muita criatividade vem disso, porque desde criança eu gosto de explorar várias coisas, eu sou muito curiosa, então eu gosto de ver diversas coisas, e nesse tempo que eu escrevia redação e tudo mais, eu fui premiada pela revista O Globo quando eu era criança. Mentira! Fui premiada. Com quantos anos? Ai, não vou lembrar, mãe, se você estiver assistindo, manda aqui no chat, porque eu não lembro de verdade, mas eu era novinha, eu tinha uns, olha, uns, talvez menos do que oito. Caramba, era bem novinha mesmo. Era bem novinha mesmo, e sempre gostei muito, meu pai levava minhas redações pro trabalho, os amigos dele viam, era assim, muito engraçado. Trabalhava com o que? Meu pai é engenheiro de telecomunicação até hoje, então ele trabalha, ele trabalha ainda, mas ele trabalhava numa outra empresa, e nessa empresa ele levava pros amigos, mostrava tudo pra todo mundo, pai, mãe, coruja, e desde criança eu sempre gostei muito de escrever, só que eu era muito mais do lado das exatas do que das humanas, tanto que assim, pra passar na escola, história, geografia, até mesmo português, nossa gente, eu estudava pra ficar assim, na média, se a média era sete, eu estudava pra tirar 7.1, e mesmo assim era um sufoco, né, e foi, aí quando eu fui resolver essa vida de, eu acho muito cedo pra gente resolver o que a gente quer fazer pro resto da vida. Muita pressão, né? Muita pressão, eu lembro que eu fiz cursinho na escola mesmo, mas decidi aplicar pra faculdade pública, porque meu avô teve 11 anos de Alzheimer, e meu pai e minha mãe sempre pagaram tudo pra mim, né, tipo, escola, eles sempre deram muito esse olhar do ensino, então eles sempre falavam pra mim, a gente abre mão de algumas coisas, mas você e seu irmão sempre vão estudar, porque esse é o único caminho que tem pra você vencer na vida, e eu não queria mais que eles pagassem faculdades pra mim, eu achava meio que injusto eu ter 18 anos, enfim, aí prestei pra faculdade pública, entrei, comecei biofísica porque eu queria ser perita da Polícia Federal, gente.